É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas Ontem a noite eu dei um papo, ligando os camarada Pra nós cair pro baile, de correntão de prata Cada um fez sua parte, nós partimos pra missão O bonde tá unido, é sem vacilação, várias mina no pedaço Pronta pra zoar, com tensão dentro do baile, demorou é nós que tá É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas Lá no baile funk, pode crer que é muito louco As novinha desce e desce, rebolando bem gostoso O bonde de MCs, é só cria preparado Divulga várias músicas e o baile lotado Agora eu quero ver, todo mundo no embalo Zoando a reveria, jogando as mãos para o alto Eu tô indo nessa, e não perco a linha Eu mando um forte abraço, pras nove e pras gatinha É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas É tipo Nextel, tipo terrorista, é calça da Ciclone e tênis da Adidas